A maior vitória da minha carreira nasceu de um desastre. Essa frase impactante foi dita por Jurgen Klopp um dia após ele vencer o título de melhor treinador do mundo em 2019. Naquele ano, esse não foi o título mais importante que Klopp venceu. Sem dúvidas, tirar o Liverpool da fila da Liga dos Campeões, com aquela campanha épica e aquela noite mágica em Anfield, tem um lugar no coração do treinador e de milhões de apaixonados por futebol ao redor do mundo. Mas Klopp não se resume apenas a essa vitória. Alguns treinadores são vitoriosos, outros passam sem deixar saudades. Klopp não. Ele está no panteão de técnicos que se tornam tão ídolos quanto os jogadores. Que mudam a história de um time para sempre. E Klopp não fez isso apenas uma, mas duas vezes seguidas nos últimos 15 anos. O vídeo de hoje é reservado ao segundo feito dele. O Liverpool. Vamos juntos voltar ao passado e recontar como Jurgen Klopp salvou o Liverpool de se tornar um time pequeno na Europa e o transformou em uma potência, devolvendo à torcida a alegria e os títulos. Antes de chegar ao Liverpool, Klopp não era considerado um dos melhores técnicos do mundo. Ele começou sua carreira em 2001, no Mainz. Time que estava na segunda divisão alemã e time pelo qual Klopp jogou boa parte da sua carreira de jogador. Como jogador, Klopp nunca se destacou, começando como atacante, mas virando zagueiro em 95. Nesse mesmo ano, ele conseguiu seu diploma em ciência do esporte, na Universidade de Frankfurt. Era um prelúdio do que viria no futuro. Klopp se aposentou em 2001, no próprio Mainz, justamente para se tornar treinador do time. Lá, ele ficou entre 2001 e 2008, com altos e baixos. Ao mesmo tempo que levou o time para a primeira divisão, foi rebaixado e não conseguiu retornar à Bundesliga no ano seguinte, sendo demitido. Em 2008, ele então aceitou a proposta do Dortmund e se tornou o técnico do time, que passava por momentos difíceis naquela época, sem vencer títulos importantes há alguns anos. Klopp mudou a cultura do Dortmund, com um time recheado de jogadores jovens, foi bicampeão alemão. Conquistou a Supercopa da Alemanha duas vezes, a Copa da Alemanha uma vez, e ainda levou o Dortmund à final de Liga dos Campeões, sendo vice para o rival Bayern. Após anos de sucesso, a relação se desgastou, e na temporada 14-15, o Dortmund ficou na parte de baixo da tabela durante quase todo o campeonato. Então, em abril, ele avisou que deixaria o clube ao final da temporada. Enquanto isso, na Inglaterra, após perder o título inglês da temporada 13-14 para o Manchester City, e ver seu principal jogador, Luiz Soares, se transferir para o Barcelona, o Liverpool fez uma temporada péssima, caindo na fase de grupos da Liga dos Campeões, e acabando o campeonato inglês apenas na sexta colocação. Além disso, o dinheiro da transferência de Soares foi gasto em jogadores que nunca trouxeram o resultado esperado, como Balotelli, Markovic e Lallana. Com a fraca campanha em todas as competições, o técnico Brendan Rodgers foi mandado embora em outubro de 2015. Nesse momento, o Liverpool procurava por um novo técnico. Klopp já havia sido procurado também pelo rival Manchester United, mas se interessou mais pelo projeto de longo prazo do Liverpool e aceitou o desafio. Assinando um contrato de três anos com o time, em sua primeira entrevista coletiva, quando um repórter perguntou a Klopp. Quando José Mourinho chegou ao Chelsea, ele disse que era o The Special One. E você, como se descreveria? Klopp então respondeu. Eu sou o The Normal One. Klopp também disse naquela entrevista que venceria um título com o Liverpool em menos de quatro anos. Quando Klopp chegou, o Liverpool passava por uma seca de títulos nunca antes vista em sua história. O time não vencia o campeonato inglês desde 1990. A Copa da Inglaterra desde 2006 e há muitos anos não figurava entre os principais times da Europa. Em 2010, o Liverpool foi vendido ao Fenway Sports Group, um grupo americano que conta com vários times sob sua gestão, como o Boston Red Sox, time de beisebol. Na época, os americanos pagaram 350 milhões de libras pelo clube, um valor muito abaixo da venda do Manchester United, por exemplo, que foi comprado vários anos antes. O Liverpool sofria com dívidas e também com a falta de investimento tanto na infraestrutura do clube quanto no elenco. No primeiro jogo de Klopp no comando do time, o Liverpool foi a campo com essa escalação. Mignolet no gol, Klein, Alberto Moreno, Sakho e Skirtel na zaga. Lucas e Henrik Kahn no meio campo e mais à frente. Milner, Coutinho, Lallana Lallana e Origiê. Para fazer o Liverpool voltar a ser grande, Klopp precisaria de uma reformulação completa no elenco e na mentalidade do time, que há anos colecionava apenas fracassos. E para isso, ele se envolveu profundamente em todas as áreas do clube, transformando o Liverpool em sua própria vida. Quando Klopp chegou ao clube, os jogadores ainda comiam salsicha no café da manhã, um prato tradicional da Inglaterra. Ele então trouxe profissionais para ajustar a dieta dos jogadores. Mudou os horários de treino e implementou regras rígidas contra distrações no centro de treinamento. Familiares e amigos dos jogadores não podiam mais andar livremente pelo CT do time, exceto em ocasiões especiais. Porém, o principal acerto de Klopp no Liverpool foi na escolha de Michael Edwards como seu braço direito. Edwards já estava no Liverpool há muitos anos. Porém, com a chegada de Klopp, ele foi promovido a diretor esportivo em 2016 e participou ativamente do monitoramento, escolha e contratações de jogadores. A primeira contratação de Edwards foi Roberto Firmino. vindo do Hoffenheim ainda em 2015. Firmino chegou antes de Klopp, mas ele realmente se transformou em um grande jogador com o técnico alemão. Mesmo com o elenco limitado, em sua primeira temporada, Klopp já obteve relativo sucesso. Por mais que o time tenha ficado em oitavo na Premier League, o Liverpool foi finalista da Copa da Liga, perdendo nos pênaltis para o Manchester City e também chegou à final da Liga Europa, sendo derrotado pelo Sevilha, sempre o Sevilha, por 3 a 1. Na janela de transferências do meio do ano, o Liverpool fez algumas contratações que mudariam a história do clube. A primeira delas, vindo do Southampton, foi o atacante senegalês Sadio Mané, por 36 milhões de libras. Matip também chegou de graça do Schalke, e no fim da janela, Georginio Wijnaldum foi contratado do Newcastle, por 23 milhões de libras. Com os reforços e a continuidade do trabalho, mesmo sem conquistar títulos, o Liverpool alcançou o principal objetivo daquela temporada. Voltar a disputar a Liga dos Campeões. Mas nem o mais otimista torcedor dos Reds estava preparado para o que viria na temporada seguinte. Logo no começo daquela temporada, Michael Edwards entrou em ação novamente. O Liverpool trouxe de uma só vez, na janela de transferências, três jogadores que se tornaram titulares absolutos da equipe. O primeiro foi Chamberlain, vindo do Arsenal por 40 milhões de libras, um valor muito contestado na época. O segundo foi o lateral esquerdo, Andrew Robertson, vindo do whole city por apenas 10 milhões de libras. E o terceiro foi um atacante da Roma, Mohamed Salah, contratado por 43 milhões de libras. Klopp testou muito até achar o seu 11 ideal. Começou com essa escalação, até outras peças se destacarem e se tornarem titulares, como Robertson e o garoto Trent Alexander-Arnold. Na Premier League, o Liverpool viu o City disparar na liderança, vencendo 18 jogos seguidos e colocou seus esforços nas Copas. O time foi eliminado cedo na Copa da Inglaterra e na Copa da Liga, ficando com a Liga dos Campeões como prioridade. Na Liga dos Campeões, o time de Klopp eliminou o Hoffenheim na Pre-Champions, e passou sem sustos em primeiro no grupo com Sevilha, Spartak Moscow e Maribor, antes do mata-mata começar. O torcedor do Liverpool recebeu um grande presente de ano novo para 2018. A defesa, que era uma das principais fraquezas do time, recebeu um grande reforço. Vordio van Dijk, zagueiro cobiçado por vários clubes da Inglaterra e do mundo. Foi a maior contratação da história do clube, com o Liverpool pagando 75 milhões de libras para o Southampton. Alguns chegam e outros precisam sair. Poucos dias depois da chegada de Van Dijk, Filipe Coutinho foi vendido ao Barcelona por 105 milhões de libras. Em fevereiro, nas oitavas de final da Champions, o sorteio colocou o Porto frente a frente com os Reds. Mas logo no jogo de ida, o Liverpool liquidou a fatura, fazendo 5 a 0 em Portugal. O segundo jogo foi apenas para cumprir tabela. E então, o Liverpool estava nas quartas de final pela primeira vez desde 2009. Nas quartas de final, um duelo doméstico. O adversário foi o Manchester City de Pep Guardiola, que vinha embalado na temporada. No primeiro jogo, em Anfield, os Reds jogaram com uma intensidade avassaladora e enfiaram logo um 3 a 0 no City em apenas 30 minutos de jogo no primeiro tempo, com gols de Salah, Chamberlain e Mané. No jogo de volta, o City até abriu o placar com Gabriel Jesus e tentou colocar uma pressão. Mas o Liverpool virou o jogo com gols de Salah e Firmino, colocando os Reds na semifinal da competição. O trio Salah, Mané e Firmino estava imparável. E o adversário da semi sofreu com isso. A Roma, que tinha eliminado o Barcelona de forma épica nas quartas. No primeiro jogo, em Anfield, os Reds fizeram mais uma vez um jogo sufocante, pressionando o adversário e criando várias chances, obrigando Alisson a fazer várias defesas. O resultado do primeiro tempo ficou barato. Apenas 2 a 0, com dois gols de Salah. Na volta do vestiário, Salah continuava imparável. Ele deu a assistência para o terceiro gol, de Mané, e para o quarto, de Firmino. Firmino ainda marcou o quinto gol após um escanteio. A festa em Anfield era grande. A classificação estava praticamente garantida para a final da competição. No fim do jogo, a Roma conseguiu diminuir, com Zeco e Perotti, deixando a Roma ainda viva. No jogo de volta, o Liverpool aumentou a vantagem logo aos 8 minutos, com Mané. A Roma empatou logo em seguida, com um gol contra Bizarro de Milner. O Liverpool voltou à frente com Wijnaldum. Tudo isso ainda no primeiro tempo. Com esse resultado, a Roma precisava de 4 gols para levar o jogo para a prorrogação. Os italianos lutaram, virando o jogo e fazendo 4 a 2 com Zeco e Nainggolan duas vezes. Mas faltou tempo para ir em busca da classificação. O Liverpool então estava de volta ao maior palco do futebol europeu. A final da Liga dos Campeões. E o adversário foi Real Madrid, um adversário que o Liverpool se acostumaria a enfrentar nos anos seguintes. A expectativa pela final estava alta. O Liverpool contava com Salah, Firmino e Mané. Cada um com pelo menos 10 gols naquela Liga dos Campeões. A defesa preocupava, mas com a chegada de Van Dijk, vinha melhorando. Do outro lado, o Real Madrid era o atual bicampeão europeu e jogava sua terceira final seguida. A expectativa estava alta em ambos os lados, mas para o Liverpool, aquela final era mais do que especial. Vencer o título da Liga dos Campeões, acima de tudo, mostraria que a reconstrução da equipe, liderada por Klopp, estava no caminho certo. Klopp também cumpriria a sua promessa de vencer um título em menos de 4 anos. Mas logo aos 24 minutos do primeiro tempo, aconteceu o que ninguém queria e muito menos esperava. Em um lance com Sérgio Ramos, Salah se machucou e precisou deixar o campo. O melhor jogador e artilheiro do time, com 44 gols naquela temporada, não poderia ajudar mais o Liverpool até o final do jogo. A torcida do Liverpool culpou o zagueiro espanhol pela lesão, já que ele agarrou e caiu em cima do braço de Salah. Ramos também se envolveu em outro lance polêmico, com um dos principais personagens daquele jogo, o goleiro Carius. Supostamente, Ramos teria dado uma cotovelada em Carius, que sofreu uma concussão que o atrapalhou no restante do jogo. Mesmo com muito movimento, o primeiro tempo acabou sem gols, na volta para a segunda etapa. Isco mandou uma bola no travessão logo aos 2 minutos. E pouco depois, em um lance esquisito, o goleiro Carius foi sair jogando e jogou a bola em cima de Benzema, que interceptou o passe e abriu o placar para o Real Madrid. Era a primeira falha de Carius no jogo. A reação do Liverpool não demorou, e Mané empatou o jogo 4 minutos depois. Aos 17 minutos, após cruzamento de Marcelo, Gareth Bale fez uma acrobacia e marcou um golaço para colocar o Real Madrid na frente. Aos 37 minutos, em um lance despretensioso, Bale chutou sem muita força no meio do gol. Mas Carius falhou feio e tomou um frangaço. Ali o psicológico já tinha acabado, era só questão de tempo para o Real Madrid se sagrar campeão. No final do jogo, Carius chorando pediu desculpas para a torcida do Liverpool. Com a derrota na final, o Liverpool encerrou uma grande temporada, repleta de emoções, mas sem títulos. Restava juntar os cacos e seguir em frente. A base do trabalho estava formada. Faltavam apenas alguns ajustes para dar frutos, e eles foram feitos logo na janela de transferências. O Liverpool foi atrás de solucionar o seu maior problema, o gol. Mesmo antes da trágica final de Carius, nenhum dos dois goleiros do time eram confiáveis. O Liverpool abriu o bolso e pagou 55 milhões de libras para tirar o brasileiro Alisson da Roma, transformando ele no goleiro mais caro da história do futebol. Outro jogador que chegou, menos badalado do que Alisson, foi o volante Fabinho, vindo do Mônaco por 39 milhões de libras. A expectativa para a temporada era altíssima por parte da torcida. Mas a vida do time de Jurgen Klopp não seria fácil. O Liverpool caiu em um grupo muito difícil na Liga dos Campeões, com o PSG, o Napoli e o Estrela Vermelha. Na estreia, venceu o PSG em casa num jogaço, com um gol de Roberto Firmino, nos acréscimos do segundo tempo. Na segunda rodada, derrota por 1 a 0 para o Napoli na Itália. O time se recuperou na terceira rodada, enfiando um 4 a 0 no Estrela Vermelha em Anfield. Mas nos jogos seguintes, se complicou, após perder para o Estrela Vermelha na Sérvia e para o PSG na França. O jogo da última rodada virou um confronto de vida ou morte. O Liverpool precisava vencer. Um empate classificaria o Napoli. Salah abriu o placar no primeiro tempo e colocou o Liverpool em vantagem. O jogo permaneceu assim até os acréscimos do segundo tempo, quando ficou dramático. Milik saiu cara a cara com Alisson e o brasileiro operou um milagre. A defesa de Alisson garantiu o resultado e colocou o Liverpool nas oitavas de final. No sorteio, o Liverpool pegou o Bayern de Munique nas oitavas. Mas antes de falar do mata-mata daquela Liga dos Campeões, vamos voltar à Inglaterra. Os Reds começaram a Premier League de forma avassaladora, vencendo 17 dos primeiros 20 jogos e empatando apenas 3, sem nenhuma derrota. O Liverpool chegou na 21ª rodada invicto e com 7 pontos de vantagem para o segundo colocado, o Manchester City, justamente o adversário do jogo seguinte. Uma vitória significaria abrir 10 pontos de vantagem e, a menos que você seja o Botafogo, colocar as duas mãos na taça. Esse jogo ficou conhecido por um lance emblemático, quando o zagueiro Stones salvou um gol do Liverpool em cima da linha, a menos de 1 centímetro de ser gol. Esse lance foi o fiel da balança naquele confronto, porque o Manchester City venceu por 2 a 1 o Liverpool. Essa foi a primeira e a única derrota dos Reds naquele campeonato. O que machuca ainda mais o torcedor do Liverpool é que o City embalou na Premier League, vencendo 18 dos 19 jogos do segundo turno e, no final do campeonato, o Liverpool perdeu o título por apenas um pontinho. Mesmo fazendo 97 pontos, os Reds ficaram com o vice-campeonato. Se essa bola tivesse entrado, o Liverpool, além de ter sido campeão, seria campeão invicto da Premier League, ao menos na Liga dos Campeões. A torcida do Liverpool teve motivos para sorrir. Nas oitavas de final contra o Bayern, mesmo após um empate em 0 a 0 no jogo de ida em casa, o Liverpool buscou a classificação, vencendo o Bayern na Alemanha por 3 a 1 com um show de Sadio Mané. Nas quartas de final, o adversário foi novamente o Porto. E como no ano anterior, os Reds se classificaram sem sustos, vencendo por 2 a 0 em casa e 4 a 1 fora. Então, o Liverpool chegava pelo segundo ano seguido às semifinais da Liga dos Campeões, após ficar mais de uma década longe. O adversário dessa vez foi uma pedreira, o Barcelona que contava com o Messi jogando muito e decidindo vários jogos naquele ano. Começamos esse vídeo com uma frase emblemática de Jurgen Klopp. A maior vitória da minha carreira nasceu de um desastre. E para contar sobre a glória, vamos falar do desastre. Dia 1º de maio de 2019, Barcelona e Liverpool se enfrentaram no Camp Nou. O jogo foi muito disputado, com chances para ambos os lados. Mas foi o Barcelona que abriu o placar com Luiz Soares, ainda no primeiro tempo. O placar permaneceu assim até os 30 minutos do segundo tempo, quando Messi pegou o rebote de Soares e marcou o segundo. Após um jogo equilibrado, esse resultado já era desastroso para o Liverpool de Klopp. Mas aos 37 minutos do segundo tempo, Messi anotou uma pintura batendo falta. O desastre só não foi pior porque Dembélé perdeu um gol cara a cara com o goleiro. Final de jogo. O Liverpool tomava um senhor 3 a 0 no primeiro jogo e ainda não contaria com o seu melhor jogador para a volta, Mohamed Salah. E também não teriam Roberto Firmino à disposição. O destino parecia selado. Klopp lembra com alegria o discurso que ele fez para os jogadores antes do jogo de volta. Em Anfield, nós temos que jogar sem dois dos melhores atacantes do mundo e o mundo lá fora está dizendo que é impossível. E sejamos honestos, provavelmente é impossível mesmo. Mas porque são vocês, porque são vocês, nós temos uma chance. Se falharmos, vamos falhar da forma mais bonita possível. A atmosfera em Anfield no jogo de volta era incrível. A torcida lotou cada pedaço disponível de espaço naquele dia, empurrando os Reds para cima do Barcelona. Apenas quem viveu esse jogo em tempo real consegue descrever a aura que o estádio passava. Os Reds foram para cima com uma fome jamais vista antes. Sem medo de perder, afinal, já haviam perdido praticamente tudo. Aos sete minutos do primeiro tempo, Origui abriu o placar para o Liverpool. O Barcelona teve chances também, mas Alisson apareceu para salvar. O primeiro tempo acabou assim. 1 a 0. Ainda faltavam pelo menos dois gols, mas como a camisa de Salah dizia naquele dia, nunca desista. Robertson saiu machucado logo após o intervalo e no lugar dele entrou Wijnaldum, um personagem que mudaria o jogo. Aos nove minutos da segunda etapa, ele completou para o gol após cruzamento de Arnold. Apenas dois minutos depois, o mesmo Wijnaldum subiu e tocou de cabeça para igualar o confronto. Naquele momento, mesmo com o confronto empatado, todos podiam sentir que o Liverpool faria quantos gols fossem precisos para avançar para a final. Mas o grande lance daquela noite ainda estava por vir. Em um escanteio despretensioso, a genialidade de Trent Alexander-Arnold apareceu. Ele bateu o escanteio rápido, com a defesa do Barça distraída e encontrou Origi livre para marcar o quarto gol e explodir o estádio. O inacreditável estava acontecendo. E quando o árbitro apitou o final da partida, o Liverpool tinha acabado de fazer história. A torcida cantou com os jogadores no final, garantindo que eles nunca iriam caminhar sozinhos. O Liverpool estava na final da Liga dos Campeões, a um passo do título. A final foi jogada em Madrid, no estádio metropolitano. O adversário foi o Tottenham, que também tinha se classificado para a final de maneira épica, virando contra o Ajax. A verdadeira final para o Liverpool foi a semi, porque o jogo decisivo foi bem abaixo do esperado para uma final de Liga dos Campeões. Isso porque, logo aos dois minutos de jogo, Salah abriu o placar após um pênalti marcado no primeiro lance do jogo. Daí para frente, o Tottenham não ameaçou muito. Em um jogo morno, o Liverpool controlou as ações e não correu grande perigo. Aos 42 minutos do segundo tempo, Origi fechou a conta e garantiu o título. Klopp acabava de cumprir a sua promessa. Em pouco menos de quatro anos desde a sua chegada, o Liverpool voltava a ser campeão e de uma forma épica, vencendo a sua sexta Liga dos Campeões e voltando ao topo da Europa. A Liga dos Campeões estava garantida, mas ainda faltava um título que a torcida ansiava há quase 30 anos. Quando o Liverpool venceu o título do campeonato inglês em 1990, o time era de longe o maior campeão inglês, com 18 títulos. O segundo colocado era o Arsenal, empatado com o Everton, com nove cada. O Manchester United tinha apenas sete títulos e não vencia o título inglês desde 1967. Desde então, o United reinou na Terra da Rainha, comandados por Sir Alex Ferguson. Os Red Devils venceram 13 títulos do campeonato inglês, ultrapassando o maior rival. O Arsenal foi campeão quatro vezes. O Chelsea levou cinco canecos para casa. O Manchester City renasceu com o dinheiro árabe e ganhou quatro até 2019. Até o Blackburn Rovers e o Leicester levantaram a taça de campeão inglês e o Liverpool seguia na seca. Para a temporada 19-20, o principal objetivo dos Reds era quebrar esse tabu. Mesmo sem fazer grandes contratações, a base dos anos anteriores era muito forte e o Liverpool passeou no campeonato inglês. O time venceu 26 dos primeiros 27 jogos e chegou a abrir 25 pontos na liderança. Em janeiro, o título estava decidido. A primeira derrota aconteceu somente na 28ª rodada para o Wolverhampton, quebrando uma sequência de 18 vitórias seguidas. Uma pena para o torcedor que a pandemia interrompeu o campeonato no meio e impediu uma grande festa da torcida em Anfield no jogo do título. Os Reds foram campeões com sete rodadas de antecedência. Perderam apenas três jogos no campeonato e marcaram 99 pontos no total, ficando a apenas a um do recorde do City. Nem mesmo a eliminação das copas e a queda nas oitavas da Liga dos Campeões tirou a alegria do torcedor naquela temporada. A história estava feita. Klopp havia colocado o Liverpool de volta no hall de gigantes do futebol europeu. O título que ainda faltava era erguido para o delírio da torcida. Na temporada 2020-2021, o Liverpool foi coadjuvante. Em um ano acidentado, o time acabou sem nenhum título, sendo eliminado em todas as copas, caindo na Liga dos Campeões para o Real Madrid e acabando a Premier League em terceiro colocado. Uma temporada de ressaca, após tantos anos levando os jogadores ao limite para competir no mais alto nível da Europa. O Liverpool nunca teve um super elenco, com várias peças de reposição. As lesões castigaram o time nesse ano, e isso acarretou em resultados abaixo do esperado, muito diferente da temporada seguinte, 21-22. Nela, os Reds jogaram todos os jogos possíveis para um time da Inglaterra. O Liverpool venceu as duas Copas Nacionais contra o Chelsea, conquistando o Doblete, mas também estava vivo tanto na Premier League quanto na Liga dos Campeões. Na Premier, mesmo tendo perdido apenas dois jogos no campeonato e marcado incríveis 92 pontos, os Reds ficaram novamente com o vice, perdendo o campeonato por apenas um ponto novamente para o Manchester City. Uma derrota dolorosa. Na final da Liga dos Campeões, o Liverpool teve a oportunidade da sua revanche contra o Real Madrid. O Liverpool chegou como favorito à final, após passar sem sustos nas outras fases, sempre se impondo sobre os adversários, enquanto o Real, por outro lado, sofreu em todos os confrontos, com viradas épicas no final dos jogos. Mas isso é assunto para outro vídeo, que vai sair no futuro aqui no canal. A final foi muito disputada, e o Liverpool teve as melhores chances do jogo. Porém, o time não contava com uma noite inspirada do goleiro Courtois, que fechou o gol e não deixou passar nada. Vinícius Júnior marcou o único gol da partida e deu o título para o Real Madrid. Mais uma vez, o Real levava a melhor sobre os Reds. A derrota foi dolorosa, claro. O Liverpool teve a chance de vencer quatro títulos e acabou ficando apenas com dois. Mas a torcida que tanto sofreu antes da chegada de Klopp não poderia reclamar depois de tantos anos disputando no topo do futebol mundial novamente. Desde então, o Liverpool passou por uma segunda reconstrução. Na temporada 22-23, o time teve uma queda de desempenho. Alguns jogadores extremamente importantes para a equipe, como Fabinho, Henderson, Milner, entre outros, já não tinham o pique para manter aquele jogo de alta intensidade que Klopp deseja. Mesmo com uma reação no final da temporada, a equipe não conseguiu se classificar para a Liga dos Campeões. Foi uma temporada de ressaca, mas pensando pelo lado positivo, ajudou Klopp a tomar decisões difíceis e fazer uma reformulação completa no elenco. Vários jogadores saíram, enquanto outros chegaram e encaixaram perfeitamente no time, como Alexis McAllister. Mais uma vez, Klopp fez mágica e o Liverpool continua competindo, mesmo gastando muito menos do que seus rivais diretos. Desde a chegada de Klopp, o Liverpool gastou 290 milhões de euros a mais em contratações do que ganhou em vendas. No mesmo período, o Manchester City, principal adversário dos Reds, gastou cerca de 800 milhões de euros, quase três vezes mais. Não dá para negar que Klopp fez muito com relativamente pouco. Em um campeonato sem o dinheiro infinito do petróleo, o Liverpool teria vencido três Premier League seguidas. Por isso, quando Klopp anunciou que vai deixar o Liverpool ao final da temporada, a torcida não perdeu apenas um técnico, mas um grande ídolo. Os torcedores se viram da noite para o dia órfãos e ao mesmo tempo, sem saber o que esperar do futuro. Mesmo com uma ótima base construída por Klopp, é difícil imaginar que o seu sucessor terá tanto sucesso e trará tanta felicidade para os torcedores de Anfield. Mas além disso, fora das quatro linhas, é praticamente impossível que o próximo técnico do Liverpool seja tão apaixonado pelo time. e, por consequência, tão amado pela torcida como o Jürgen foi. Klopp é um dos raros casos onde a pessoa se confunde com seu trabalho, com o legado que ele construiu. E da mesma forma que fez com o Dortmund, certamente deixará muitas saudades no coração de todo torcedor do Liverpool. Mas uma coisa é certa, a torcida pode confiar que com Klopp ou sem Klopp, eles nunca mais andarão sozinhos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL